Salve, rapaziada! Ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube, inscreva-se no canal e fique por dentro dos últimos acontecimentos do motociclismo no Brasil e no mundo. Hoje, claro, vamos falar do extraordinário grande prêmio de Portugal de motofelocidade. Foram tantas emoções... Roberto Carlos, né? 80 anos, eu comprei disco do Roberto Carlos. Foram tantas emoções que a gente vai dividir em duas partes. E a primeira, claro, Mundial de MotoGP, a classe principal em destaque nessa segunda-feira. Bom, os treinos oficiais começaram com o Maverick Vinhares na primeira posição, a Yamaha. A segunda colocação, a Suzuki, do Alex Rins. E na terceira posição, a ronda do Mark Marques. Impressionante, é isso mesmo. O Marques, depois de nove meses, um parto, três operações, uma série de dificuldades, incontáveis, consultas, idas e vindas. Fez o terceiro melhor tempo logo de cara, sem ritmo de corrida. E depois ele recuou para a sexta posição. Esteve sempre entre os top 10 na prova. E largou na sexta posição, na segunda fila. Quer dizer, aqui é a meta de todos os pilotos. A primeira fila é a meta principal. A pole é mais ainda. Mas as duas primeiras filas são fundamentais para você conseguir um bom resultado na corrida. E o Mark, logo de cara, conseguiu isso. O que teria sido diferente se não fosse o cancelamento da melhor volta de sábado do Peco Banhaia, da Ducati Oficial, que foi punido, a meu ver, injustamente por não ter respeitado a bandeira amarela na curva 10, num acidente do Miguel Oliveira. Era uma curva para a esquerda, com tambagem. O posto de controle estava lá do outro lado. Depois da área de escape, depois do cimento, depois da brita, não tinha como assistir. Não tinha como olhar, não tinha como enxergar. E mais, esses dispositivos eletrônicos de bandeiras de sinalização foram instalados a partir do GP de Portugal, mas tem que ser, pelo menos, o dobro de tamanho. Tem que ser muito maiores. Eles são menores do que as bandeiras. Então, era impossível enxergar a bandeira amarela naquele setor, naquela situação. Eu acho que foi uma punição muito injusta. Mas o fato é que o Banhaia recuou de P1 e recordista da pista para P11, deixando o recorde da pista. E a pole para o Fábio Quartararo, que largou razoável, mas o Zarco, largando a primeira fila, com a Ducati, com o dispositivo de largada, disparou na ponta e liderou ali as primeiras voltas. O Marques saiu de sexto para terceiro lugar, depois de ultrapassar o Jack Miller. Mas aí o Miller repassou, o Rins passou por ele, ele tentou voltar, bateu na Suzuki, recuou para a sexta colocação, se acomodou por ali e lá na frente o Coro comendo, né? O Zarco se defendendo dos ataques do Rins. O Quartararo, que largou mal, fez a melhor volta da corrida logo no início e veio escalando posições. E o Zarco se defendendo, aquela coisa, né? Ducati rápida na reta, as quatro em linha rápida no miolo. E lá pelas tantas, o Rins tomou a ponta no miolo, o Zarco reagiu na reta, o Rins defendeu de novo e tal, e chegou a um ponto que o Rins passou e se estabeleceu na liderança. E o Zarco começou a perder muito equilíbrio e foi acossado pela Suzuki do Mir, que vinha chegando pelo Quartararo, vindo junto do Mir, ultrapassando o Mir, né? E o Quartararo passou também pelo Zarco e saiu na perseguição do líder Alex Rins. O Rins resistiu o quanto pôde, mas perdeu na frenagem na curva 1, a ponta para o Quartararo. O Quartararo tentando abrir, o Rins tentando acompanhar. Nessa, o Paulo Espargaró já tinha caído, né? Eu espero que o Paulo Espargaró não repita a trajetória do Jorge Lorenzo na Rapsol Ronda. O fato é que o Paulo Espargaró está desapontando bastante, né? E o Marques lá no miolão, brigando com a turma toda, né? E numa situação difícil, né? Porque ele mesmo disse que não se sentia confiante, não estava pilotando como gostaria e que se o esforço fosse excessivo, ele abandonaria a prova. Mas o fato é que ele se equilibrou ali precariamente, no meio do pelotão. O Valentino Rossi foi ao chão, o Miguel Oliveira também foi ao chão, o Rossi mais uma atuação muito ruim, né? E o pau comendo lá na frente, até que o Rins foi ao chão, o Rins caiu sozinho, né? Repetindo o erro que ele tinha feito na Áustria 1, ele estava brigando pela vitória com o Dovisoso, caiu e agora ele caiu novamente, ficando zerado de pontuação. O Quartararo, com isso, se isolou lá na frente e o pega foi pela segunda posição, porque o Banhaia veio passando todo mundo, né? Furioso com a punição. E o Zarco tentando resistir, o Banhaia chegou, passou, o Mir vinha junto também e o Zarco, não foi a lugar nenhum, caiu e ficou zerado também de pontuação, uma corrida bastante acidentada, né? E no final, deu o Quartararo na cabeça com o Banhaia numa excelente segunda posição, saiu de P11 para P2 e o Rins ali, um décimo atrás do Banhaia, na P3, chegando ao pódio. Ele é o campeão reinante, chegando ao pódio pela primeira vez no ano. E o Marques chegou na sétima colocação, um resultado, a meu ver, muito bom. A meta dele, eu acredito que tenha sido os top 5. E ele chegou a estar em terceiro, chegou a andar ali no bolo, mas sentiu. São 25 voltas de corrida, tudo pode acontecer e você medindo forças com seus adversários. Ele bateu na traseira do Rins, do Mir. Então, eu acho que foi uma corrida heróica para ele. Ele ficou muito emocionado por completar a corrida e deu longas declarações logo depois, no final. Chegou, chorou. E eu resumi aqui umas declarações dele. Vou ler aqui para vocês as principais, tá? Ah, não. Foi engraçado que o Alex Marques, o Marques chegou em sétimo e o Alex Marques chegou em oitavo. E o Alex Marques, perguntado sobre a atuação do Marques, falou assim, Bom, o Marques é um bastardo, ou algo parecido. E bastardo, o significado bastardo é filho da... Então, porque o Alex é irmão do Marques. Se o Alex disse, ainda que de brincadeira, que o Marques é filho da... Ele está xingando a dona Roserna, coitada da dona Roserna, mãe dos Marques, dos campeões mundiais. Então, foi engraçada essa declaração do Alex Marques, que fez uma oitava posição atrás do Marques, mas uma boa posição. Então, o Nakagami também fez um top 10 de ronda todo machucado, né? Colocando três rondas nos top 10, o que não acontecia há muito tempo. Mas, entre as declarações do Marques, ele falou assim, Não chorei de dor, cansaço, nada disso. Simplesmente foi uma explosão de emoções que eu espero que seja o início da volta à normalidade. E seguiu falando sobre a recuperação, ele disse. Foi um calvário. Três operações, infecção, incontáveis consultas a médicos, ver as corridas de casa, dúvidas sobre a recuperação. Ele disse assim, não sentir medo. Quando você sente medo, você não pilota do jeito que eu pilotei. Mas, quando você está em casa e vê o seu irmão cair, ou vê um tomo sério como o do Jorge Martim, você pensa que isso pode acontecer com você. E pode acontecer, né? Ele sabe que pode acontecer e, eventualmente, vai acontecer. E ele falou ainda, já falei com os médicos e eles me disseram, Zero motos, daqui pra frente, zero motos. Zero treinamento, recupera aí, relaxa. Não treina com moto, treina no ginásio, com o seu preparador físico. E é o que ele vai fazer até a próxima corrida. E ele falou assim, olha só, só pra fechar. Meu objetivo não é ganhar o Mundial, mas voltar ao nível em que eu estava antes. Qual era o nível em que ele estava antes? Pode caber ao Mundial, né? Então, ele, sabe, deixou ali acenado que vai brigar pelo título Mundial. E ele falou assim, mas também, meu objetivo nessa corrida era completar e eu larguei em sexto e terminei em sétimo de 21 pilotos. Então, ele também concorda que teve uma boa atuação. Os médicos já deram o sinal verde pra próxima corrida. E no campeonato, o que a gente pode dizer? A vitória do Quartararo deu a ele a liderança do campeonato, né? O terceiro líder em três grandes prêmios. O terceiro líder é diferente em três grandes prêmios. Com 15 pontos de vantagem sobre o Baiaia, que mereceu essa vice-liderança. E o Maverick Vinales, mais uma vez, largou péssimo, né? Péssimo. Largou de décimo segundo pra último. P-21 e último. E chegou fora dos top 10, recuou pra terceira posição. Ele tava a quatro pontos do líder Zarco. Agora ele tá a 20 pontos do líder Quartararo. Que é ainda pior, porque é o companheiro de equipe dele, né? Dentro da garagem dele, ele tava empatado com o cara. E o cara agora é o líder a 20 pontos à frente dele. Até Gerez, né? Vamos ver, né? Pontos altos do GP. Terceira vitória consecutiva da Yamaha, que acertou a fase da troca que a gente já falava desde 2019. A troca Valentino Rossi por Fábio Quartararo. Aí a Yamaha oficial acertou. Aí a Petrona está se lamentando por essa troca, né? Provavelmente. A boa colocação do Baiaia, vindo de uma condição injusta. A boa posição, o pódio, o primeiro pódio do Mir na temporada. Ele tem que se impor como campeão reinante. A boa P4 do Franco Morbidelli, mostrando que tá fazendo o máximo com o equipamento que ele tem, porque a moto Torrossi é melhor que a dele. E isso, dentro da garagem, deve estar gerando um ambiente um pouco confuso. E a P5 do Brad Binder, né? Que fez um bom resultado. Dadas as circunstâncias, a KTM vinha de duas corridas terríveis. A P6 do Alex Espargaró. A melhor posição de chegada da Aprilha, que continua sonhando com o primeiro pódio na MotoGP. A P7 do Marques, já falamos. Alex Marques e Nakagami foram bem também. Pontos baixos, né? Pô, os cadentes, né? Pô, Espargaró. Miguel Oliveira, que vinha de Vitória nessa pista no ano passado. Também o Zarco, que recuou de primeiro pra quarto. O Pô, Espargaró. Esses foram os pontos baixos da corrida, resumidamente. Eu falei uma geleia geral da corrida. Claro que tinha muito mais coisa pra falar. Mas, vem aí, geleia na fronteira. Onde Fábio Quartararo ganhou as duas últimas corridas do ano passado. Mas, porém, todavia, contudo, onde Mark Marques ganhou as duas anteriores. E é a casa de muitos espanhóis, né? E é uma pista muito menos exigente na parte física do que é Portimão. Então, daqui a duas semanas, teremos essa grande corrida. E veremos a evolução de cada um dos pilotos que vão estar na pista. Esperamos que o Miller, que também caiu. O Miller caiu, esqueci de falar isso. O Miller caiu, rompeu o antebraço aqui. A operação de bomba do braço. Ele rompeu a operação de bomba do antebraço. Saiu tudo. Saiu a pontuação. Saiu os pontos. Perdeu pontos. Tanto na pista quanto no braço. E também foi um desapontamento, um ponto baixo. Dessa prova, vamos ver se o Miller se recupera a tempo. Se o Jorge Martins se recupera a tempo. Acho difícil, no caso do Jorge Martins. E vamos ver o que acontecerá em gerente. No próximo episódio do canal FM Mundo Moto, a gente vai tratar das classes de acesso no GP de Portugal. Então, aquele abraço. Saúde. Nos vemos lá. Opa!